eu queria falar para vocês agora dessa nova tec pics lançamento quem quiser agora ligue no número 0800 000 000 isso aí com certeza o funcionamento dela tá em dia bateria tá em ordem tá tudo certinho com ela garantia e é isso aí tô vendendo nossas expectativas para esse ano é que ela supere o iphone 8 é porque tem muitas tecnologias aqui ó podemos ver vários botões e muitas coisas que é isso aqui gente meu melhor amigo é o mais desastrado do nada ele para olha para trás olha a sujeira que o bichinho faz mano se eu não ia boa noite boa noite boa noite boa noite e aí e aí